Olha a história das blogueirinhas aí, ó 40 mil seguidores É mais potente do que o papo, essa mulher Aí tem força no mundo, viu? 40 mil seguidores numa rede social O que que ela fez? Olha o poder dessa mulher A polícia disse que ela participou da morte e do esquartejamento Matou, rasgou, cortou, tirou os pedaços De Silvana Rodrigues de Souza, de 21 anos Ela foi morta no mês passado e enterrada Numa cova rasa na Vila da Guia, zona sudeste de Teresina Maria Clara Souza Nunes, de 25 anos Atua como disciplina à blogueira A blogueira é disciplina Porque sexta-feira prenderam um advogado Estudante de direito que era disciplina também de facção Agora essa blogueira aí Disciplina de facção presa no esquartejamento de uma garota Amando de uma facção criminosa que ela participa E que teve decisiva importância na morte da Silvana Ela, o nome dela é Clara, né? Ela chamou a Silvana, veja como é A Clara ficou famosa Botou aí um short acochado Rasgou aí o bumbum E mostrou pra todo mundo Aí ela chamou a Silvana Silvana, embora bem ali que eu tenho um negócio tão bom pra ti Era uma emboscada Após desconfiar que a então comparsa Que era amiga Estaria passando informações de uma organização criminosa pra outra A moça acabou sendo decretada A bonitona da internet disse Tu agora se lascou Vai morrer Porque a facção quer ter o teu defunto Quer ter o teu velório Que coisa, hein, Chico Filho? Me conta aí Uma jovem dona de uma beleza de chamar a atenção Maria Clara Souza Nunes Bezerra tem 25 anos de idade Mas se apresenta nas redes sociais como Clarinha Ela tem um grande poder influenciador No Instagram, por exemplo Clarinha divulga aplicativos de joguinhos que são proibidos no Brasil Mas você não imagina O que Clarinha é capaz de esconder Por trás de toda esta beleza E de postagens sedutoras É que Maria Clara, de 25 anos de idade É uma pessoa extremamente perigosa Em sua ficha criminal A polícia já encontrou Processos como Tráfico de drogas E receptação Mas isso Não se compara com o que Clarinha É capaz de fazer A jovem criminosa Que se esconde atrás de uma imagem de blogueira Ocupa o cargo de disciplina Em uma organização criminosa Ela é capaz de determinar A morte de outra pessoa Ou ela mesma Fazer o julgamento Torturar E matar Qualquer um Que contrariar Os interesses da facção Maria Clara foi presa Pela equipe do delegado Bruno Mussolino Aqui do DHPP É que ela é suspeita De ter participado Da morte de Silvana Rodrigues Um crime que chocou A população de Teresina A mulher de 21 anos de idade Sumiu no dia 23 de junho Só que a polícia Encontrou dentro de uma casa Da Vila da Guia Local de onde a mulher desapareceu Dois facões E vestígios Que lá Uma pessoa teria sido torturada Morta E inclusive Tendo o corpo esquartejado A polícia Encontrou dias depois Em uma região de mata As margens do Rio Poti Nas proximidades Da mesma Vila da Guia Os restos mortais De Silvana Rodrigues A mulher foi Julgada no tribunal do crime Foi torturada Foi morta por enforcamento E depois teve o corpo esquartejado Inclusive a polícia civil do Piauí Aqui do DHPP Necessitou da ajuda De cães farejadores Que foram cedidos Pelo corpo de bombeiros De Fortaleza Depois que o corpo da mulher Foi encontrado Totalmente esquartejado A polícia começou a procurar Quem seriam os envolvidos Desta bárbara atitude criminosa A polícia chegou então Até Maria Clara Que estava viajando Após o crime acontecer Mas resolveu voltar Para a Vila da Guia Dias depois Ela é altamente perigosa Ela é uma das pessoas Que o grupo criminoso O qual ela faz parte Ficou encarregada De exercer essa função Essa função Recai sobre ela O papel de estar determinando As punições Que serão sofridas Por aqueles que porventura Transgredirem aquilo Que eles entendam Como norma lá Do grupo deles A gente consegue Demonstrar nos autos De forma bem concreta O envolvimento Bem nuclear Da Maria Clara Tanto no aspecto De ter sido a mandante Como no aspecto De ela estar lá No meio da execução Desse crime Então a partir Dessa prisão dela Nós sabemos Que mais elementos Irão surgir Não é isso? E a partir daí A gente vai buscar Outras pessoas Que porventura Estejam envolvidos E está trazendo Para o seio Desse inquérito Para que a gente Coloque todos eles À disposição da justiça De acordo com informações Repassadas pela própria polícia Que foram apuradas Durante a investigação Silvana Rodrigues Foi morta Por ser moradora Da Vila da Guia Na região sudeste Comunidade ocupada Pelo PCC Mas Silvana Que era usuária De drogas Também costumava Frequentar Outras comunidades Dominadas Dominadas Por facções rivais Este Seria o motivo Dela ter sido Julgada No tribunal Do crime Torturada Morta E tendo O corpo esquartejado A Silvana Ela caminhava Naquele setor Da Vila da Guia Mas foi descoberta Que ela também andava Em outros setores Que pertencem A dominância De outros grupos criminosos Maria Clara Chamou para uma emboscada Junto com outras pessoas Ela executou A gente sabe aqui Que ela foi enforcada No local E que posteriormente Ela foi esquartejada E sabemos que Em todo esse momento Desde o início Em que a Maria Clara Chamou a Silvana Para o local Como no momento Em que a Silvana Foi morta E posteriormente esquartejada A Maria Clara Esteve presente Em todos eles E isso é mostrado De uma forma bem concreta Então agora a polícia Vai avançar Vamos retirar mais informações Para a partir daí A gente está buscando A culpabilidade De todos aqueles envolvidos De outra forma